E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Na página 68 e 81 e 83, vocês vão saber que a Igreja Assembleia de Deus Primitiva, de 1911 a 1932, comemorava o Natal nos cultos, não com efeitos, mas com pregações natalícias sobre o nascimento de Jesus e com o propósito da salvação, pois muitos dos visitantes na Igreja ainda eram incrédulos e precisavam conhecer do porquê Jesus nasceu e morreu. E nestas oportunidades de culto de Natal, muitos eram salvos com Jesus nascendo no coração deles. Glórias a Deus e aleluias a Jesus! E assim Gunnar Wingren disse sobre o Natal. No culto de Natal, preguei sobre duas causas da minha alegria. Jesus nasceu como meu salvador e deu uma língua para eu louvar o seu nome. Por isso, espero louvá-lo por toda a eternidade. No culto de Vigília do ano novo, justamente à meia-noite, a irmã Celina Albuquerque profetizou uma mensagem de edificação para a igreja com Jesus dizendo No ano de 1915, Gunnar Wingren fez uma viagem e chegando no dia 20 de dezembro no seu país da Suécia, e dali Vigren viajou diretamente para Rôning, onde viviam seus pais, e passou o Natal com seus familiares. Gunnar Wingren disse A tarde, os pastores Levi Petros e Alfredo Gustavsson vieram visitar-me, e ali na casa dos meus pais, cantamos hinos natalinos. E oramos, juntos, e celebramos o Natal, saboreando uma típica comida sueca. Senti muito amor e alegria ao ver meus pais, especialmente a minha mãe, que me receberam na porta. Irmãos e irmãs, estes são os conselhos de um verdadeiro pastor e líder pentecostal. Pois não se enganem, pois tem muitos picaretas no Youtube, fazendo vídeos com doutrinas de homens, ensinando que o crente não pode nem cantar hinos de Natal, e nem pregar sobre o Natal. Irmãos, cuidado, isto te poderá te afastar dos seus familiares e amigos, e todos poderão te achar um puritano, um santarrão, em vez de você ganhá-los para Jesus, você estará os afastando do Evangelho simples de Jesus Cristo. E daí em diante, você estará se assemelhando aos hipócritas e fariseus, se tornando em um puritano. E o Senhor disse para mim assim, agora basta, você não precisa ver mais nada, sobe comigo. E começou a subir, subindo, subindo, quando chegou nas esferas espirituais. E o que eu achei mais interessante, é que os irmãos que já partiram para a eternidade, estavam sentados lá, lado a lado, como os irmãos estão aqui, ladeado um ao outro. Havia uma paz, uma tranquilidade, um sossego naquele lugar. Eu posso descrever alguns irmãos, como alguns obreiros que trabalharam comigo e eu seputei eles. Mas posso fazer menção do pastor Bernardo Jones, pastor Eurico Berges, Daniel Berg e Gunaving, que eu conheci por foto, mas pude vê-los lá. Eu poderia descrever muitos irmãos que eu vi lá. Meus amados, parecia uma caminhada que não teria fim mais. Aquela mesa era muito extensa, muito longa, mas quando chegamos no final da mesa, havia um cortinado muito grande. E ele atravessou aquele cortinado comigo. Quando atravessamos aquela cortina, havia uma outra porta. E o Senhor disse, sabe por que aquela porta ainda não pôde ser aberta? Eu disse, não. Isso é porque os outros ainda não chegaram. E falta você lá. A minha e a tua cadeira está lá. Há um lugar reservado para cada um de nós. Mas naquele momento o Senhor disse para mim, tu precisas voltar. E eu disse, Senhor, eu não quero voltar. Me deixe aqui. Tu sabes que o mundo nos odeia. Ele disse, mas tu tens que voltar, porque você precisa trazer os outros. Ele disse, olha para a terra agora. E naquele momento uma chuva começou a cair. Eu disse, Senhor, mas que chuva é esta? Ele disse, esta é a minha graça que eu estou derramando sobre o meu povo. E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar, que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar, temos que ocupar o nosso espaço, temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada. Mas o Senhor disse para mim, diga, o meu povo, que agora é a hora da minha igreja. É o nosso tempo. Tudo é paz, tudo é amor. Dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu. Rei da paz, da terra e céu, nosso Salvador, é Jesus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É o Senhor Jesus Noite de paz